Neste dia das crianças, escolha aquele presente para o seu filho. O videogame DynaVision Xtreme da DynaCon. Divertido, interativo e sem violência. É isso mesmo, DynaVision Xtreme. O mais completo, o mais vendido e vem com 106 jogos grátis, classificados pelo Ministério da Justiça. E para os pais que valorizam o bem-estar em família, este é o presente. Muita diversão, entretenimento e sem violência. E mais, o preço é excelente. DynaVision Xtreme da DynaCon. Toda criança merece ter um.